Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Já coloquei Estou só Chama a Ele Maraná até Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Pai, é só bater que eu vou abrir pra você É só bater que eu vou abrir pra você Pra você, pra você, pra você E eu já coloquei As minhas Eu estou Só te esperando o barulho dos teus passos E vamos Vamos dançar Tem fogo É só te esperando o barulho dos teus passos É só te esperando o barulho dos teus passos É só te esperando o barulho dos teus passos É só te esperando o barulho dos teus passos É só te esperando o barulho dos teus passos É só te esperando o barulho dos teus passos Eu estou ouvindo um leão rugindo nesta noite Estou ouvindo um leão rugindo nesta noite E como eu amo o seu nome Tu tens o nome mais lindo que eu conheço E como eu amo o seu E como eu amo o seu nome Tu tens o nome mais lindo Mais lindo E como eu amo o seu nome 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 E como Tu tens o nome mais Qual é o som E qual é o som Que quando Deus Eu quero ouvir o som da igreja Qual é o som Que quando Deus Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu E esse é o som O cop inteiro batendo O cop inteiro batendo O cop inteiro batendo O cop inteiro O cop inteiro Nós todos sabemos o momento que nós estamos Que hoje é o dia que Jesus vai morrer E a Bíblia vai dizer que no domingo aconteceu uma coisa Que Maria Madalena foi no sepulcro para procurar Jesus E a Bíblia vai dizer que ela chegando lá Não viu o corpo de Jesus Mas ela viu dois anjos Pastor Renan Se fosse eu Eu já ia falar dos meus problemas para os anjos Para poder me ajudar Mas Maria chegou lá e perguntou Cadê o meu ex Jesus? E quando ela estava procurando Jesus A Bíblia vai dizer que Jesus apareceu E Jesus falou Maria, vai lá falar para eles Para ficar calmo Porque eu estou vivo Maria foi correndo para os discípulos Galera, senta todo mundo aí Vou te contar alguma coisa que aconteceu E os discípulos ansiosos Querendo saber o que aconteceu Maria A terra estremeceu E o sepulcro se abriu E nada vai ser o seu grande amor E nada vai ser o seu grande amor Amor de onde, onde, onde O meu rei, o meu ex Venido, eu dizer o seu forte navio Vem o Reis E meu exército E o sepulcro se obriu E eu acalto E sabe alguma coisa? E Ele está aqui Tem glória dEle aqui Tem cheiro dEle aqui Sua resposta, fogo E tudo que é mentir Está sendo consumido Deixa o ar E Ele está aqui Tem glória dEle aqui Terão que confessar Que o quê? Que só E o Porque Ele Vim Eu posso Eu quero ouvir o coral da igreja Sem instrumento Ele vive Tem Mas eu bem sei Mas eu Eu sei Que a Está nas mãos A Bíblia vai dizer que toda a língua confessará que Ele é o Senhor Escuta aqui Porque Ele vive I can't face I can face Because He lives All fear All fear Is gone And now I know Yes I know He knows He knows The future And that My life Is in His hands Because He lives Porque Porque Ele vive Porque Ele vive E porque Ele vive Ele vive hoje Ele vive amanhã Ele vive pra sempre Eu posso Tu crê Eu penso Eu penso Eu penso Eu penso Que a minha vida A vida está nas mãos dEle Está nas mãos dEle Está nas mãos dEle Está nas mãos dEle Ele é o Diovanis Diova Shammah Diova Elohim Diova Tikuri Diova Adonai El Shaddai Elohim Oh 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 Oh